1, 2, 3, GO! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Jane Fedecora! Segundo o IBEA Instituto Brasileiro de Engenharia, Arquitetura e Proteção Ambiental, o vidro representa 13% do nosso lixo. Não tem um tempo determinado fixo para a decomposição do vidro, mas é no mínimo 4 mil anos. Daí você vê a importância da reutilização do vidro e também dos outros materiais. Se você quiser conferir o tempo de decomposição dos outros materiais, vou deixar o link do site deles aqui na descrição. Então você pode ir lá na descrição, clicar e conferir o tempo de decomposição dos outros materiais. O pote que eu vou usar é esse aqui, ó. Eu acho que o tamanho é mais proporcional para o carrinho. Mas eu estou com esse pote aqui com rótulo para mostrar para vocês como tirar o rótulo desses potes. Então eu peguei uma bacia e coloquei um pouco de água. Aí eu vou pegar o pote e vou deixar ele aqui de molho com o rótulo todo coberto com água para poder o rótulo amolecer. Então aqui, ó, eu deixei o pote de molho de um dia para o outro. Aí o rótulo já está bem amolecido. É só eu pegar aqui pela pontinha, ó. E aos poucos puxando, que ele vai saindo todinho. Ó. Só ir puxando aos poucos. E vai saindo, ó. Pronto. Vamos começar pintando a tampa. Aí antes de você aplicar a tinta, você dá uma lixadinha para poder a tinta pegar bem. Aí depois que você lixou, tá vendo? Ela está bem lixadinha. Aí você dá uma lavada para poder tirar o pó que fica. Aí você começa a aplicar a tinta. A primeira demanda. Aí espera um tempinho e depois passa de novo. Depois passa uma segunda de mão para poder preencher a tinta todinha. Enquanto a tampa seca, eu vou colocando a farinha de manteioca no pote. Eu vou colocando aí no tanto que eu acho que vai ficar bom. Coloquei assim mais ou menos dois dedos. Agora eu vou ali com cuidado, colocar o carrinho dentro do pote, ali em cima da farinha, né? Que é a nossa areia. Então eu vou colocando com cuidado, delicadamente. Depois eu dou uma balançadinha, ficando assim. Agora depois que eu posicionei o paletinho churrasco e o paletinho picolé ali no pote, eu vou medir mais ou menos e vou quebrar mesmo, que é para dar esse efeito rústico mesmo. Eu vou encaixar ali para conferir o tamanho. Aí eu percebi que o palito de picolé estava grande, eu tirei mais um pedaço. Aí eu fui encaixar ali e vi que o tamanho ficou bom. Depois eu peguei o palito de churrasco, aí encaixei ali, para medir dentro do pote mais ou menos quanto é que eu ia cortar ele. Aí com o alicate eu fui ali tentando achar a melhor posição para poder cortar o palito de churrasco ao meio. Fui tentando apoiar ali com a mão, aí eu apertei o alicate e cortei no meio. Depois eu fui colocá-lo novamente dentro do pote para conferir se realmente o tamanho estava bom. Então eu achei melhor cortar mais dois dedos. Então a gente vai precisar de três pedaços de oito centímetros de comprimento de palito de churrasco. Agora com um pedaço de papelão, de caixa de sapato, eu vou desenhando uma seta à mão livre mesmo. Que o intuito aqui é ficar uma seta rústica. Então a gente já cortou os palitos lá, que vai ser para a plaquinha e para o coqueiro. E agora vamos desenhar a setinha que fica na plaquinha com o nome Beate. Que quer dizer praia em inglês. Então eu vou desenhando ali. Ficando assim. Agora você vai cortar com a tesoura. Com a seta de papelão, que a gente acabou de cortar, né? De caixa de sapato. Eu vou colar naquele palito de picolé lá que a gente quebrou ele. Que vai formar a setinha. Com a tinta PVA branca, eu vou pintar toda essa plaquinha de branco. Ficando assim, ó. Você não precisa fazer uma pintura muito bem feita. Porque a ideia aqui é a plaquinha ficar rústica. Como vocês estão vendo aqui atrás, que não está bem pintado. Você só passa uma camada e pronto. Agora com a caneta preta, eu vou desenhar uma âncora. E ao lado eu vou escrever o nome Beate. Com o hidrocoço colar, na cor verde, pra combinar com o carrinho, eu vou fazendo tipo um sombreado no nome. Cobrindo toda a parte de caneta que a gente fez. Agora, pra dar um charme a mais na plaquinha, eu vou colocar um pingo de cola de silicone ali atrás. E com a linha de costura na cor marrom, eu vou enrolando ali pra fazer um detalhezinho charme a mais. Você vai dando várias voltas ali pra poder ficar uma largura boa. Aí depois eu corto com a tesoura, eu boto mais um pingo de cola e colo a ponta. Ficando assim. Enquanto a pistola de cola quente esquenta, vamos fazer o molde das folhinhas do coqueiro. Então, eu peguei um pedaço de papel de um centímetro de largura por três de comprimento. Aí eu dobro ele ali ao meio. Depois eu pego a tesoura e vou cortar no formato mais ou menos como se fosse uma folha ali, arredonda das pontas. Desse jeito, ó. Esse formato que é pra ficar. Agora, no EVA verde folha, eu vou fazer 14 folhinhas pra fazer o nosso coqueiro. Aí eu reservo ali as folhinhas e vamos começar a colar os três palitos de picolé. Picolé não, de churrasco. Pra poder o caule, né, do tronco do coqueiro ficar mais grossinho. Então, ali eu pego o primeiro, passo cola quente. Aí eu pego o outro palito e adianto eles, colo eles. Depois eu pego o outro palito. Primeiro passo um pouco de cola ali na junção dos dois. E colo o terceiro palito. E colo o terceiro palito. Aí, de uma por uma, vou dando uma leve esticadinha nelas, puxando ela um pouquinho. Cuidado pra não puxar muito e você rasgar elas. Então, você só puxa um pouquinho pra poder elas ficarem um pouquinho mais compridas. Aí, você faz isso em todas. Agora, eu meço ali o tanto que vai ficar, né, o caule do coqueiro pra dentro. Marco com a caneta. Pra saber o tamanho, mais ou menos, que vai ficar. Então, vai ser só da linha pra cima. Agora, eu vou pegar e colocar um pingo de cola ali na ponta. E eu vou começar lá as folhinhas. Colo a primeira parte nelas, bem na pontinha ali, como vocês estão vendo. Aí, eu dou uma curvadinha nelas. Eu faço em todas as folhas. Eu dou uma curvadinha pra poder ela ficar um pouco mais onduladinha. Vou colando ali a segunda. E também colo a terceira. Com um pinguinho de cola quente, eu pego a folhinha e colo a ponta lá. Pra poder formar a primeira camada de folhagem do nosso coqueirinho. Deu uma descolada ali. Agora, eu vou botar mais um pouquinho de cola. E colar novamente. Que, às vezes, não sai cola suficiente. Então, agora, na junção de cada folha da primeira camada que a gente colou, Eu vou colar uma outra folha. Então, eu coloco um pingo de cola quente ali na junção das duas. E começo a colocando a segunda camada de folha. Faço isso em todas as junções. Ficando assim. Agora, eu já colei todas as folhinhas. Agora, eu vou dar uma curvadinha nelas assim. Pra poder ficar mais bonitinha. Com a tira de EVA na cor marrom. Com meio centímetro de largura. Eu vou começar a dar uma esticadinha. Pra poder ela ficar mais fina. Estique bem devagarzinho. Pra você não torar a tira, né? Faço isso em toda a tira. Agora, a partir daquela marca que a gente fez com a caneta, lembra? Eu vou começar a colar o EVA, né? Pra poder fazer o marrom do caule do coqueiro. Então, eu boto um pingo de cola quente ali. Aí, eu colo a ponta da tira de EVA um pouco na diagonal. Pra poder começar a colar e a forrar esse palito de churrasco. Aí, eu vou rodando ali. Pra poder cobrir. Sempre tentando deixar o mais junto possível. A primeira parte da segunda. Aí, eu coloco mais um pingo de cola quente. Pra poder ficar bem seguro. E continuo colando. Vou rodando o coqueiro e colando. Ali no final, eu colo um pouco. Boto um pouco de cola pra poder fazer o acabamento final. Vou rodando ali e colando a tira de EVA. Agora, com a tesoura. Depois que eu já cheguei no tamanho que eu queria. Eu corto o excesso. E colo a ponta. Com a plaquinha e o coqueiro pronto. Vamos partir agora só pra montagem do pote. Aí, eu vou começar colocando a plaquinha ali. Com o nome bit. Você coloca a seta em direção pra onde o carrinho tá indo. Então, o carrinho tá indo aí pra direita. Então, eu coloquei a setinha apontando pra direita. Aí, agora eu vou colocar do lado esquerdo o coqueiro. Tentar ajustar eles ali. Pra poder encaixar bem dentro do pote. Aí, eu dou umas batidinhas ali. Pra dar uma nivelada na farinha. E dou mais uma arrumadinha. Agora, com a tampa já seca, né? Eu vou fechar ali o pote. Com o barbante, eu fiz um detalhe ali na tampa. Eu enrolei e fiz um laço. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Onde eu vou decorar com esse pote que a gente acabou de fazer. Coloquei ali alguns DVDs. Um cisne de vidro. Coloquei também uma boboniere de vidro. E o pote lindo e maravilhoso. Eu coloquei ali em cima do DVD. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa ideia, eu me inspirei nessa imagem aí. Que eu a encontrei no Pinterest. Eu postei essa foto lá no Instagram. E vocês gostaram bastante dessa ideia. Eu também amei. Então, eu resolvi trazer a minha versão. Nessa foto aí, vocês verem que eles usam uma miniatura de fusquinha. Mas, como eu não tinha, eu substituí por esse carrinho verde. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você fizer essa foto, poste uma foto e marque hashtag decorando com Jennifer. Que eu vou ficar de olho lá na hashtag. E se alguém fizer essa ideia e postar lá a foto com a hashtag, eu vou trazer aqui a foto de vocês aqui nos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você gosta de dica de decoração, DIY aproveitando o material e ainda não é inscrito, então se inscreva no canal. Que eu vou sempre estar trazendo essas ideias aqui pra você. Se você quer apoiar o meu canal, então peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho